Eu sempre fui uma menina muito presa, nunca tive muita liberdade dentro de casa. Os meus pais nunca deixaram eu sair, eu curti. E assim, eu sempre cuidei muito de casa, assim, lavar, cozinhar, passar, arrumar, tudo. Tudo sempre fui eu, nunca teve empregada na minha casa, empregada na minha casa sempre fui eu. E os meus pais viviam falando que não me deixava sair porque eu tinha que arrumar a casa, mas era tudo desculpa, nunca foram liberal. Só que, mesmo assim, eu sempre ia pra escola, ia pra casa de alguma amiguinha e tal, e acabei conhecendo um garoto. E aí eu comecei a dar uns beijinhos nele, eu queria muito namorar. Aí os meus pais não deixaram de jeito nenhum, eu continuo insistindo, ele foi lá em casa, pediu pros meus pais. Beleza, deixou namorar. Só que era aquele relacionamento assim, você não pode sair, ele não pode ficar muito tempo aqui, vocês não podem ir pra tal lugar, você não pode sair tal horário, era muito cansativo. E por conta dessa falta de liberdade que eu tinha, também só tinha assim, 14 anos de idade, queria ser a pessoa mais livre do mundo. Mas como eu não tinha liberdade, ele acabou arrumando outra namorada, né? E nisso, eu tava lá toda boba, pensando assim, que tava tudo bem, que tava só comigo, que ele falava que nunca ia me abandonar, até eu começar a receber prints de mensagens, áudios dele falando pra outras garotas que ia terminar comigo, que não queria ficar comigo, pra poder ficar com elas, não sei o que e tal. Só que eu não conseguia terminar, sabe? E como era meu primeiro namoradinho, ele fazia muita graça com a minha cara, eu não tinha força. E eu via que ele tava me traindo, eu sofrendo. Nossa, foi muito cansativo, e os meus pais falando, tá vendo? Por isso que a gente não queria que você namorasse, não sei o que e tal. Enfim, decidi terminar e não voltei mais atrás. E ele, depois de 4 dias que eu decidi terminar, começou a namorar com a garota. Entendeu? Ele já postou nas redes sociais foto com ela, maior, bafafá. E eu fiquei super abalada e vida que segue, né? E fiquei com aquele sentimento, nossa, cara, preciso arrumar alguém melhor e tal. Até conheci um cara, 17 anos de idade, e eu com 14. A gente começou a conversar. E era aquele papo, sabe quando você começa a namorar com a pessoa sem nem beijar ela? E a gente começou a conversar, aí papo vai, papo vem, ele brincava comigo, ele me ligava, ele era todo apaixonado, ele queria me ver, queria levar presente, sabe? Tipo, e a gente foi conversando, 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 como se fosse o melhor amigo que se tornaria meu namorado. Tipo isso, só faltava ele ir lá em casa e pedir pros meus pais. Até que um dia ele fez uma viagem, ele disse que ia fazer uma viagem e ia passar um tempo na casa de um primo dele em outra cidade. E lá, na casa do primo dele, pelas fotos que ele mandava e tal, era tipo uma comunidade, entendeu? Era como se fosse tipo uma favela, um lugar assim. E ele começou a mandar fotos, assim, dos lugares, da galera e tal, mandava alguns videozinhos, assim, só ali na hora, depois pedia pra eu apagar. Dava pra ver que ele tava envolvido com muita gente, tipo, perigosa, galera de facção, de crime, essas coisas, né? Eu sempre falando pra ele, nossa, toma cuidado, nossa, vem embora, nossa, você não acha que é perigoso ficar aí? E ele, amarradão, né? E ele mandava foto em baile, tudo, tipo assim, de boa, normal, amigo, né? Eu ficava com um pouco de ciúmes, claro, dele, ficava com ciúmes das outras garotas daí em cima dele, mas ele me passava tanta confiança e eu tava, assim, muito confiante que a gente ia dar super certo, né? Até que teve um dia que eu comecei, ele começou a falar assim, que a barra tava pesada lá, que o primo dele tava devendo uns caras, e aí ele ia ajudar o primo dele a pagar pra ele voltar, que ele não queria deixar o primo dele na mão, e eu, cara, sai dessa, vem pra casa. E eu tinha só 14 anos de idade, mas eu sabia que isso aí não era legal. E tudo aquilo, tal, o tempo foi passando, e eu lembro que passou uma semana, mais ou menos, ele falou que tava vindo embora. Falei, ah, então tá bom, então. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, eu vou pegar o ônibus, eu vou chegar aí umas 6 horas da manhã. Falei, tá bom. E nisso, um dia antes, ele falou, não, daqui a pouco eu tô indo pra rodoviária, e tal, e a gente conversando, e eu dormi, né? Aí no outro dia eu acordei e fui toda empolgada pegar meu telefone pra dar bandia pra ele, pra poder saber como é que ele tava, se a gente tinha chegado, porque a gente tinha combinado dele ir lá em casa, né, pros meus pais de namoro, e não tinha nenhuma mensagem dele. Aí eu achei estranho, comecei a ligar pra ele, comecei a ligar pra ele, e nada dele atender. E eu não conseguia falar com ninguém, porque como eu não conhecia a família dele, os primos, as tias de ninguém, eu falei, cara, com quem que eu vou falar? E eu comecei a entrar nas redes sociais dele. Quando eu entrei na rede social dele, que eu comecei a ver luto, luto eterno, luto eterno. Mataram ele e o primo dele dentro da facção, sabe? Eu sofri tanto, eu sofri tanto, eu não podia acreditar que aquilo tava acontecendo. Não podia acreditar mesmo, eu falei, caraca, meu Deus, eu não tô acreditando, tipo, ele morreu. Afinal de contas, eu nem cheguei a apresentar ele pros meus pais. Mas, o que eu quero dizer mesmo, é que muitas das vezes a gente tem essa pressa de ter relacionamento, de ficar com alguém, de ter liberdade, eu pensei que namorando eu teria mais liberdade, mas a gente tem que tomar cuidado também com quem que a gente se relaciona, entendeu? Sei lá, quando ele foi viajar, ele até brincou de eu ir com ele. Imagina se eu tivesse ido com ele, tanto que poderia ter sido bizarro. E se eu não tivesse o pé no chão? E se eu não fosse uma menina, assim, firme nas minhas decisões? E se eu mandasse meus pais catar coquinho e fosse embora com ele, fugisse com ele? Talvez eu teria sido morta junto com ele. Então, gente, toma cuidado, dê tempo ao tempo, e saiba com quem vocês estão se relacionando, tá bom? Oi, Meket, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente fala sobre perda, né? E a gente perder, assim, uma pessoa que a gente tá começando a amar, começando a conhecer, começando até aquele sentimento mais aflorado, a gente ainda consegue se controlar mais. Só que isso pode acontecer com vários tipos de pessoas, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com quem que a gente relaciona, esse lance de fugir com o namorado aí também tem que ter cuidado, né? Ela comenta na história que ele chamou ela pra ir com ela e... E ela não foi. Então é isso. Se você já perdeu alguém também, deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.